muito mais de ensino do que necessariamente uma pregação profética apenas um ensino, eu lembro que a gente sempre usava os cultos da manhã para ensino então, hoje vai ser um pouco de ensino e o ensino hoje tem como título o seguinte quando o espinheiro governa a bíblia, ela está cheia de exemplos é nós que muitas vezes não prestamos atenção no que a bíblia está nos dizendo então, eu quero começar lendo o texto bíblico que está em juízes houve um período que Israel foi governada por juízes dentre os famosos juízes de Israel está Samuel que foi o juiz que ungiu o rei Saul ele foi o último juiz de Israel e ele ungiu o rei Saul, daí para frente nós tivemos o Israel reis então, em juízes 9, de 8 até o 15, vai aparecer ali lemos sobre a parábola do espinheiro esta parábola, em uma linguagem simbólica fala sobre o governo do espinheiro, sobre todas as árvores claro que isso é uma simbologia eu sempre tenho dito que Deus sempre trabalha com simbologia e ele, as árvores tomaram a decisão de ungir para si um rei que reinasse sobre todas elas a primeira candidata ao reinado era a oliveira mas esta escusou-se dizendo que não deixaria seu óleo estimado por Deus e pelos homens para ascender ao poder foram então atrás da figueira rogando que ela reinasse sobre elas mas esta também recusou dizendo que não deixaria sua doçura e o seu bom fruto para pairar sobre as demais árvores a contínuo as árvores recorrem à videira apelando para que ela reinasse sobre as demais árvores mas esta de igual modo justificou-se dizendo que não deixaria o seu vinho que agrada tanto a Deus como os homens para reinar baldados todos os esforços todas as árvores disseram ao espinheiro para vir e reinar sobre elas o espinheiro respondeu às árvores que se elas o estavam ungindo para governar todas elas deveriam vir e refugiar-se debaixo da sua sombra mas se não viessem do próprio espinheiro sairia fogo devastador para consumir até os cedros do Líbano bom esse é um fato apesar de ser uma parábola isso é um fato que aconteceu na história de Israel Gideão recusou-se a governar sobre o povo de Israel ele era um juiz pois ele entendia que quem deveria reinar sobre eles era o próprio Senhor se vocês quiserem ver vou pedir a Carol para colocar ali está em Juízes 8 verso 23 Juízes 8 verso 23 não reinarei sobre vocês respondeu-lhes Gideão nem meu filho reinará sobre vocês o Senhor reinará sobre vocês mas ele esqueceu-se de combinar isso com um dos seus filhos Abimelec que de fato se tornou o espinheiro de Israel covestinado pelo poder tudo muito parecido com os dias atuais Abimelec mata presta atenção mata os seus setenta irmãos sim mas há apenas um remanescente chamado Jotão Jotão em forma então de parábola apresenta a situação do povo quando há o silêncio ou a negativa das pessoas boas em abençoar o povo observe então a parábola escrita por Jotão se tentou que vários pudessem governar mas a maioria recusou a videira recusou porque ela se sentia muito doce muito especial para Deus para governar e assim a figueira também e aí o espinheiro sobrou para ele então a tarefa de governar usando as três principais árvores da agricultura israelense até os dias atuais Jotão denuncia nessa parábola que as negativas da oliveira que biblicamente falando significa azeitona que produz azeitona que da azeitona se produz o azeite azeite biblicamente falando significa unção de Deus poder espiritual de Deus essa também recusou e ele usa uma outra figura a figura da figueira Jesus vai repetir a figueira depois lá lá fazendo uma colocação extremamente apocalíptica ele diz assim quando a figueira estiver para dar frutos estejam preparados que eu vou voltar ele brinca o agricultor sabe quando a figueira vai dar o fruto e ainda a figueira que produz frutos e que biblicamente falando representa dons os talentos e as habilidades que cada um de nós temos para Deus e ele também fala da videira que é que produz uva e da uva se faz o vinho que significa alegria mas ao mesmo tempo vai trazer a grande representatividade do sangue de Jesus que mais tarde seria derramado para prover a nossa salvação veja que essas três árvores não querem abençoar o povo elas se recusam e aí o que acontece quando os bons não governam não nos resta outra coisa a não ser aceitar um governo de espinheiro que está sempre de prontidão o espinheiro é observa a palavra ele está sempre de prontidão vocês querem que eu governe eu governo o espinheiro está sempre pronto a agarrar o poder o espinheiro está pronto para tomar o poder usando de todos os artifícios legais e ilegais para se tomar o poder o espinheiro bibicamente falando significa que é o sufocamento das demais árvores porque eu não sei se vocês aqui muitos aqui não moraram na roça mas eu morei quando o espinheiro cresce por cima da planta ele mata a planta por sufocamento porque ele arrebenta tudo que tiver por baixo e ele também avisa aqui na parábola o seguinte vocês me querem prepara que eu extingui vocês com fogo o fogo consumidor o fogo consumidor na bíblia significa o que? significa a presença maligna do diabo na vida de uma nação e o espinheiro avisou se a Carol puder voltar o texto lá ele avisa de que eu vou mandar para vocês fogo então assim nada acontece por acaso Deus nunca deixou o povo dele sem saber o que estava acontecendo sempre Deus deu para nós o poder de escolha todo mundo é livre para escolher agora se você é livre para escolher olha o que pode acontecer quando você escolhe o lado do demônio o lado do diabo o lado do mal está ali a bíblia já nos avisou sairá fogo do espinheiro esse fogo aí que ele está dizendo é a maldade porque o espinheiro não produz fogo ele está avisando vai sair fogo do espinheiro e consumirá até as demais árvores então ele está dizendo assim vamos trazer para os dias atuais vai sair desse espinheiro tanta maldade que ele vai roubar o dinheiro de vocês ele vai implantar a corrupção é isso que está dizendo ali no texto é porque as pessoas veem a bíblia e não entendem o que está escrito Deus já avisou vocês querem o espinheiro vocês vão escolher o espinheiro mas agora estejam atentos estejam cientes de que do espinheiro vai sair fogo que consumirá até as coisas boas porque o cedo do líbano não sei se vocês já leram sobre isso é uma árvore nobilíssima do líbano é dela que se faz grandes móveis que se fizeram grandes casas porque é uma madeira nobre aí o espinheiro está dizendo assim eu vou consumir até tudo de nobre que tiver nessa nação presta atenção gente não precisa ser muito inteligente para perceber eu vou consumir o cedo do líbano é uma riqueza lá no oriente médio até os dias atuais então o que ele está dizendo entrega para o espinheiro o espinheiro vai engolir até as suas riquezas o espinheiro vai consumir as riquezas da nação ele vai pegar tudo que é riqueza e vai consumir é isso que está escrito ali mas Deus falou assim agora eu vou dar a vocês a oportunidade de escolher vocês escolhem o que vocês querem Deus não vai deixar de deixar de dar a cada um de nós o direito de escolha você pode até escolher não servir a ele Deus respeita a sua posição esse é o chamado livre você tem eu não quero mais Deus na minha vida perfeitamente tem muita gente que escolhe isso coloca Deus coloca o Deus de barra no lugar do Deus verdadeiro escolheram um rei ele já tinha um rei que era Deus escolheram outro rei lembra quem está acompanhando aí eles já tinham um rei que era Deus aí não quiseram escolher um rei humano e aí desde aquela época que Israel só afundou enquanto Israel tinha os profetas como juízes Israel foi muito bem Israel estava muito bem no governo de Samuel mas o povo sempre quer aquilo que Deus não quer Deus foi ok perfeito vocês querem um rei ou vou dar um rei para vocês vocês vão ver o rei que vocês vão ter né então a gente erra muito então veja bem biblicamente falando muita gente escolhe Luiz Pinheiro de livre e espontânea vontade eu quero dizer a vocês e alertar a vocês que está havendo uma contracultura cristã no Brasil e no mundo todos os valores bíblicos estão sendo vilipendiados atacados nós nunca tivemos um período no Brasil onde se atacou igreja como foi agora as pessoas derrubando igreja quebrando imagens da igreja católica eu não sou a favor disso como é que eu vou ser a favor mesmo discordando da doutrina da igreja católica como é que você é a favor de alguém invadir a igreja católica e quebrar as imagens deles jamais eu vou ser como eu também não sou a favor do que fizeram lá na igreja de um indício do sétimo dia picharam a igreja toda quem foi as pessoas que estão percebendo que o posicionamento da igreja está prejudicando os interesses do espinheiro é muito simples de entender o espinheiro que é a representação de satanás enxergou os posicionamentos daquela igreja contrários aos seus próprios interesses e aí picharam a igreja picharam a igreja com a drangulada em São Paulo arrasgaram a bandeira do Brasil que estava na igreja como se a bandeira do Brasil significasse você está a favor de lado A ou lado B até onde eu sei onde eu aprendi na escola a bandeira do Brasil representa o meu país e ninguém pode tirar o direito das pessoas de usar a bandeira do próprio país agora aqui no Brasil é diferente porque quando o espinheiro governa quando você entrega nas mãos de satanás um poder aí ele faz até daquilo que é legal ilegal ele está dizendo ali eu vou consumir vocês eu vou arrebentar vocês é isso que está escrito ali eu estou falando daquilo que está na Bíblia quando o justo não governa o povo sofre mas é o povo a quem escolhe porque você tem o direito legal por enquanto de ir até a urna e decidir o que você quer para esse país e o que mais me causa espécie é ver gente que conhece a Bíblia conhece esse texto conhece o caráter de Deus porque Deus tem um caráter e mesmo assim opta pelo espinheiro mas isso vocês não precisam ficar preocupados porque a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino do céu então por que você não tem que ficar preocupado e Jesus avisou assim olha eu vou chamar muitos mas só numa parte vai comigo subir e ele disse mais no final dos tempos vocês vão ver o amor se esfriar vai ser pai contra filho filho contra pai irmão contra irmão nós estamos vendo isso acontecer literalmente nos dias atuais a porta de Deus é estreitíssima ela não é estreita ela é estreitíssima é muito pouca gente vai se salvar entendeu porque o que o espinheiro quer ele quer que você fique do lado dele para você ir para a rua borboletar zavetar tomar todas encher a cara forricar fazer tudo errado é isso que ele quer essa é a liberdade que ele quer dar só que é uma liberdade que na verdade é a libertinagem que não é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus assim ele mesmo diz eu sou a verdade é a vida quem crê em mim liberto será só que não é a liberdade que esse pessoal quer é a liberdade de voltar para a terra de onde eu vim é para subir de volta para o lugar de onde você veio e assim é muito fácil entender isso é basta você ler Apocalipse pega a sua Bíblia e abre Apocalipse 22 ali por ali você vai ver o que está te esperando mas só que um monte de gente não quer isso eles preferem é o espinheiro preferem o espinheiro Apocalipse 20 não quer dizer é 20 aliás 21 Apocalipse 21 eu vi novos céus e nova terra Isaías vai falar disso dizendo haverá novos céus e nova terra e oceão já que cantamos uma música de Isaías pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado o mar já não existia via a cidade santa nova região além que existia do céu da parte de Deus preparada para a sua noiva adornada com uma noiva adornada com o marido ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizer agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá e eles serão o seu povo aí ele vai falando de tudo isso e depois ele vai mostrar a cidade olha mais para frente lá olha sete anjos sete taça e ele vai mostrar a cidade resplandecia com a glória de Deus né três portas para lá três portas para cá ele deu direitinho a cidade até no formato quadrangular e aí o que que tem nessa cidade olha lá muro de jaspe cidade de ouro puro a escolha de cada um quer quer ficar com o espinheiro pode ficar não tem problema você não quer a figueira não quer né a videira não tem problema pode ficar com o espinheiro e tem muita gente que está dentro das igrejas querendo o espinheiro quantos pastores estão hoje pregando que a bíblia precisa ser reformada para atender os interesses da ideologia de gênero e outras coisas no mundo está cheio pastores que já deram aula para mim e que hoje para mim são anátemas porque veja bem gente a gente tem que parar com esse negócio tem um zoom um zoom aí principalmente no facebook de que se Deus é amor como é que você vai atacar o ladrão para com isso gente não acredita nisso não porque isso não tem base por que Jesus falou para o ladrão é o que eles falam Jesus não amou o ladrão primeiro o ladrão é que falou assim não fala mal dele que ele é bom aí ele pede Deus misericórdia na última hora senhor eu sei quem tu és se por acaso se eu puder perdoar os meus pecados ele se arrepende na última hora e Deus fala você vai ficar comigo hoje porque Deus viu o coração dele Deus não não olha as palavras Deus conhece o nosso coração o coração dele era um coração arrependido aí Deus falou hoje mesmo estará comigo o outro não foi então nós temos que parar com esse negócio com essa conversa de facebook vindo inclusive desse pessoal não Jesus é amor você não pode atacar de vez em quando um entra lá no meu perfil vai dizer não mas não pode porque ele é meu irmãozinho ele não é meu irmão me desculpe mas não é meu irmão a bíblia diz assim o que Jesus falou quando procuraram é os seus irmãos e as suas irmãs ele falou meu irmão é aquele que faz a vontade do meu pai vamos parar com isso gente vamos aprender de bíblia ah aquele fulano ele não é meu irmão ele é criatura ele não tem o Espírito Santo de Deus eu não tenho que ter misericórdia dele eu tenho que orar para ele ser salvo agora considera ele meu irmão ele não é meu irmão eu falo aqui na internet porque eu estou falando da bíblia eu não tenho medo de falar não irmão eu não tenho medo da palavra de Deus a palavra de Deus para mim é a verdade Deus ensinou tudo por isso que Deus desde o início falou o que não se misturem eu separei o povo só para mim próprio Deus já fez isso então não é todo mundo que vai ser salvo senão Jesus falou assim não precisa nem crer em mim não porque no final vai ser todo mundo salvo ele não falou isso ele disse assim a porta é estreita né a porta é muito estreita nem todo aquele que diz Senhor o Senhor entrará as pessoas acham que é só falar de Deus falar que Deus amou todo mundo não é assim que funciona com a bíblia a bíblia é ensina que vai estar com Deus quem se arrepender quem se arrepender isso serve para todo mundo serve para os governantes também e para quem aspira ser governante então quando você vê uma pessoa arrependida primeiro qual que é a primeira coisa que um arrependido faz mudar de vida entendeu ele muda de vida o não arrependido não muda de vida ele não muda porque o caráter de Deus não foi impresso nele ele finge ser crente até muitas vezes usa a bíblia mas ele não teve mudança porque só é crente de verdade quem passou pela transformação por isso que a palavra é salvação que gera regeneração amém então as vezes não precisa preocupar com isso Jesus vai dizer assim não tem problema não pode crescer o joio no meio do trigo vai chegar o dia que o agricultor vai separar quem vai separar o joio do trigo é Deus eu não posso julgar mas a bíblia diz o que pelo fruto conhecerei a árvore então assim eu conheço a árvore pelo fruto e ele diz o mais o que que a boa árvore dá bom fruto então não me vem essa conversa aí principalmente agora nessa política não ele é bonzinho é Deus não faz isso Deus não manda ninguém perseguir ele é paz e amor paz e amor o que até o diabo está dizendo que se impossível ele enganaria os eleitos de Deus se travestindo de coisa boa então assim não me venha quem é espinheiro se bancar para mim de figueira de oliveira porque eu não acredito e é muito fácil discernir nos dias atuais quem está do lado A e quem está do lado B é muito fácil é só você prestar atenção é só você olhar para a Bíblia e aí vamos ver quem tem o caráter de Cristo e quem não tem o caráter de Cristo aí quem não tem o caráter de Cristo é espinheiro e está a serviço de Satanás está a serviço do diabo nós não podemos separar as coisas porque não existe três caminhos a Bíblia diz só tem dois caminhos um caminha para a perdição e o outro caminha para a salvação pronto se ele não está para o lado da salvação está para o lado da perdição e vice-versa então meus amados assim aconteceu com Israel e aí o que Deus nos ensina aqui o perigo da omissão em primeiro lugar uma omissão perigosa a oliveira a figueira e a veneira receberam um apelo de todas as águas para que reinassem sobre elas mas cada uma deu uma desculpa para fugir da governança as árvores notíferas e úteis foram consultadas para esse posto de liderança mas todas se omitiram preferiram o conforto de sua oposição do que os riscos da liderança ao recusar a convocação abrir espaço para o espinheiro governar é a mesma coisa hoje você não vai votar você abre espaço para o diabo governar para o espinheiro governar você vai ser omisso esse pecado eu não vou levar porque eu já fui lá e já fiz a minha parte todos lá em casa fizemos a nossa parte nós não podemos ter o pecado da omissão e aí vocês vão ver que eu preferi o conforto a omissão covarde dessas árvores boas pavimentar o caminho para a liderança de um arbusto ruim no espinheiro eu não vou me participar eu não vou me envolver pronto tudo que o espinheiro quer não se envolva não fica lá na igreja só de joelho orando por isso que a palavra é oração é orar e agir as pessoas não entendem nem a construção da palavra oração é orar e agir não é só orar então quando os bons se omitem e fiquem em silêncio os maus governam e é triste a gente vê um país ser governado por um espinheiro olha lá quantas vidas estão sendo perdidas na guerra por causa de um governo mau o interesse escuso quanto de dinheiro está se perdendo naquela guerra quanto que aquela guerra está causando mal para o mundo inteiro por causa de um desejo de poder de um espinheiro chamado Vladimir Putin representante do espinheiro e o pior ainda recebendo apoio de uma ala da igreja autodoxa por que? lembra o que Jesus falou? vocês precisam conhecer mais de mim vocês são hipócritas porque vocês estão coando mosquito o camelão está passando quantos líderes cristãos estão assim hoje? o mosquito está passando eles estão coando mosquito o camelão está passando por isso que ele chama os fariseus de que? hipócritas e sepulcários é porque Jesus todo mundo acha que Jesus era só bonzinho não, Jesus é bom eles estão vendendo essa ideia Jesus chegou perto dos escribas e fariseus da época vocês são hipócritas vocês são sepulcros caiados vocês estão muito munidos por fora por dentro vocês estão podres porque vocês estão vendendo uma religião podre vocês estão vendendo meu pai de maneira podre meu pai não é esse que vocês estão falando aí e aí todo mundo vê Jesus só como não, Jesus é bonzinho não, Jesus é bonzinho mas ao mesmo tempo ele é justo Jesus nunca deixou de falar o que tinha que falar se Jesus aparecesse aqui hoje ele estaria preso literalmente aqui no Brasil ele já tinha sido mandado já tinha mandado prender ele sim claro que já tinha mandado prender ele o espinheiro já tinha dado um jeito ou mandado matar então veja bem um espinheiro gente nada produz já viu espinho produz-lhe algum fruto espinho produz fruto não única coisa que o espinheiro produz sofrimento alguém já foi picado por um espinho o espinheiro produz sofrimento onde o espinheiro reina as pessoas sofrem e sangram podem ter certeza disso e é o que nós corremos o risco de passar agora até o final do dia nós temos esse risco se a maioria do povo brasileiro escolher o espinheiro nós vamos sangrar e sofrer porque todos os fundamentos da economia estão corretos está tudo andando certinho nós vamos falar não queremos quer o espinheiro perfeitamente um espinheiro que jogou o tempo todo com mentiras com dissimulação com invencionice né um sistema inteiro querendo voltar a estar nas tetas para usufruir da videira da figueira né essa é a verdade eu não tenho medo de falar então veja bem temos que ter cuidado com as desculpas esfarrapadas em segundo lugar uma desculpa esfarrapada veja bem a oliveira declinou da sua convocação com o reinado dizendo que não podia parar a produção de óleo prezado por Deus e pelos homens aí eu sou pastor mas eu vou ser omisso eu não posso ser omisso a figueira renunciou o privilégio do convite argumentando que sua doçura e o bom fruto era motivo suficiente para continuar existindo que já não tinha aspirações tão elevadas eu sou doce mas eu não quero me envolver nisso quantos você conhece que não querem se envolver não tem coragem de falar a verdade já a vindeira justificou sua negativa a essa honrosa convocação dizendo que o seu papel era produzir um bom vinho pois este agradava a Deus e aos homens nenhuma árvore boa aceitou o convite para reinar e a Bíblia vai dizer quando os bons não governam os maus tomam o poder e eu estou usando a palavra que é essa palavra que todo mundo sabe que foi usada aí no Brasil poder não se ganha se toma aí eles tomam o poder e a gente sofre as desculpas dessas três árvores pareciam até plausíveis mas eram descabidas a omissão delas pavimentou o caminho para o espinheiro assumir o trono e trazer o sofrimento para Israel uma outra coisa que a gente aprende desse texto uma opção errada então o terceiro aprendizado desse texto é a opção errada as árvores depois de baldados todos os esforços de buscar o rei recebendo reiteradas negativas ao seu apelo recorre ao espinheiro convocando-o para reinar sobre elas mas o espinheiro não é árvore presta atenção no detalhe olha a revelação de Deus para esse texto o espinheiro não é árvore as árvores pedem que uma ou uma árvore reine todas as três que são árvores dizem não aí recorre ao espinheiro quem diz para você que espinheiro é árvore espinheiro é árvore espinheiro é rasteiro alguns são como trepadeiras sobem nas árvores para usufruir da seiva da árvore e matar muitas vezes a árvore e aí o que acontece espinheiro não é plantado alguém planta espinheiro aqui na sua casa você plantou uma espinheira espinheiro não é plantado Jesus ao tempo todo avisar aquele que planta colherá não está isso na bíblia mas ele manda plantar espinheiro não é plantado espinheiro não produz fruto alguém que acolheu algum fruto de espinheiro aqui ele só usufrui ele é usufruidor mas ele não produz fruto produz dor e sofrimento o espinheiro acicata os pés fere as mãos produzindo dor derramamento de sangue quando os bons renunciam a liderança os maus passam a governar quando aqueles que podem ser úteis para os seus irmãos e irmãs renunciam o seu privilégio abrem caminho para os espinheiros assumirem o governo é uma tragédia ser governado por espinheiro nós já experimentamos isso durante 16 anos praticamente 14 anos fomos governados por espinheiro e todo mundo aqui sabe o sofrimento que foi a enganação que foi as pessoas esquecem eu lembro direitinho quando eles abriram a água para todo mundo financiar e hoje quantos se endividaram quantos tiveram problema que na hora que tiveram problema o espinheiro não estava ali para te ajudar lembra as pessoas esquecem as pessoas esquecem do governo que tirou o custo do seguro do seguro obrigatório que diminuiu o IPI eles esquecem que esse é muito passageiro as pessoas não prestam atenção mas se ilude se ilude com o blá 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 é é é é é trocam trocam o certo por um pedacinho de carne em quarto lugar a mortal a mortal ameaça do espinheiro o espinheiro não deu desculpa aceitou prontamente o convite para ser reino porque eles são assim fez uma convocação para todas as armas ficarem debaixo da sua sombra e logo ali engatou uma ameaça quem não vier olha nem se vocês lembram de se isso não está acontecendo nos dias atuais quem não vier será consumido quem não obedecer eu prendo quem não obedecer eu eu corto da internet gente está tão claro o espinheiro só não enxerga quem não quer entende está tão claro nos dias atuais está tão clara a ditadura que estão tentando implantar no Brasil e as pessoas ainda não percebem são cegos cegos guiando cegos quem não vier será consumido pelo fogo eu deixei o texto ali o espinheiro governa com ameaça e truculência não aceita oposição não tolera o contraditório seu governo é ditatorial a única alternativa de seus sujos é a obediência cega submete-se ou então você morre parece com alguma coisa dos dias atuais aí está tudo na Bíblia está tudo na Bíblia a Bíblia já deixou tudo prontinho para a gente não cair na esparrela mas a gente cai então eu quero deixar para finalizar estou cumprindo exatamente o horário falta um minuto Deus orienta que governem os justos lá em Provérbios 29,2 está dizendo assim quando os justos quando o governo alegre-se o povo quando o governo ímpio o povo gêneo que o Senhor possa ajudar o Brasil e orientar o povo a não dar de volta o poder do Espírito amém? é só isso que eu posso pedir eu não tenho como fazer mais nada a não ser orientar e pregar conforme a palavra nos ensina que Deus te abençoe que Deus possa abençoar o Brasil que nós possamos ser libertos em nome de Jesus amém? fiquemos de pé